Por fim, já saiu a entrevista de Rugeiro Pascual a ele. Ele fala que já botou corno em alguém. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, eu sou o Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se para não perder as novidades. Incrível, galera. Já saiu a entrevista de Rugeiro Pascual a ele, onde ele fala várias coisas interessantes. Bom, e uma delas é que ele respondeu que já botou corno, galera, em alguém. Mano, o Candelária, na cara dura. E também ele disse que não teve nenhum amor proibido. E também ele falou que não quer fazer participação com o Karol Sevilla. Ele negou tudo, disse que não gosta de Karol e etc, etc. Vamos ver aí um trecho aí da entrevista, né? Das melhores partes. E agora, em outra parte, o apresentador pergunta se ele já alguma vez já sentiu atração por Karol Sevilla. Bom, veja a resposta do indivíduo, Rugeiro Pascual a ele. Em algum momento, você sentiu atrasado por Karol Sevilla? Não, que mentiroso. Você colocou o corno em alguém alguma vez? Sim. Olha, e já botou corno em alguém, hein? Que safadeza é essa, meu irmão? Candelária. Não é possível isso. E com quem? Foi com o Karol. Só pode, né? Porque não tem outra. Mano, tô em choque, viu? Com essa resposta dele, viu? Cara dura. Negou tudo, menos isso. Ficou sem sentido ele falar, tipo, que não sentiu atração por Karol Sevilla. E ao final das perguntas aí, ele respondeu que botou corno em alguém. Vai entender. Resumo do vídeo. Bom, pelo que eu analisei aí, Rugeiro tá o maior mentiroso aí, dizendo que não gostou de Karol, que não quer mais fazer participações com Karol, cantar com ela, junto, nem nada do tipo. Sei não, esse garoto aí, doidinho. Bom, galera, esse que foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Valeu!